Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, Alemão SPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje desejando um bom domingo para todo mundo que está me assistindo. Deus abençoe o dia de vocês, São Paulinos e São Paulinas. Ontem tivemos a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o tricolor goleou por 4x0. Havíamos estreado aí, vencendo por 3x0 e ontem foi uma goleada um pouquinho maior sobre a equipe do CSP da Paraíba. 4x0, um jogo que foi aquele jogo morno mais uma vez, mas o São Paulo conseguiu impor aí os seus limites e goleou. Três gols do Thales Vander, né? Agora o artilheiro já tinha feito um gol na estreia, ontem meteu um hat-trick e outro gol aí do João Gabriel. Goleada do São Paulo para garantir a classificação para a próxima fase. O que vocês acharam aí dessa classificação do São Paulo, dessa goleada? Próximo jogo contra o Marília, o terceiro e último jogo da fase de grupos. E aí o São Paulo depois vai rumo ao mata-mata da Copa São Paulo Futebol Júnior em busca do quinto título. Quero saber a opinião de todos vocês aí, se vocês gostaram dessa goleada, se vocês estão gostando do time deste ano e se vocês acham que sai realmente mais um troféu para a galeria aí do São Paulo, que seria a quinta vez que nós seríamos campeões. Ano passado perdemos na semifinal para a equipe do Palmeiras, que acabou se sagrando campeã pela primeira vez da história. E este ano, se Deus quiser, a gente chega mais longe e conquista esse troféu. Deixa nos comentários aí a sua opinião, beleza? Vamos continuar aqui agora porque a gente vai falar sobre o time profissional, né? Falamos sobre a base, vamos falar sobre o profissional porque está acontecendo muitas coisas nos bastidores. Muitos jogadores chegando, muitos jogadores saindo, né? O São Paulo concretizando negociações aí de saída, né? Até o momento 12 jogadores deixaram o São Paulo e até o momento 5 jogadores foram anunciados para a chegada, né? O São Paulo estreia no próximo domingo, né? Domingo que vem, no dia 15, tem São Paulo e Ituano no Morumbi às 18h30, né? A estreia do São Paulo e a gente tem uma expectativa muito grande de qual será o time titular com todas essas saídas e com essas chegadas, né? Provavelmente aí teremos Rafael ou Felipe Alves no gol. E aí na direita, será que vem o Rafinha ou Igor Vinícius volta? Como que vocês estão enxergando aí toda essa possibilidade? Na esquerda, joga o Wellington, joga o Lisieiro que agora está de volta brigando por posição. E na zaga, né? Obviamente com o Diego Costa machucado, temos aí o Beraldo que não foi para a seleção sub-20 porque o São Paulo pediu. E aí chegou o Alan Franco, tem o Arboleta de volta, tem o Ferraresi, aí o meio de campo também, Gabriel Neves, Luan e Axel Mendes que chegou também. Mano, tem muita briga por posição e lá no ataque, temos mais opções. Luciano e Caleri continuam, agora tem o Marcos Paulo, tem o Pedrinho, o Wellington Rato também chegou. Quero saber a opinião de todos vocês aí sobre esses 11 iniciais do São Paulo que a gente vai estar falando sobre todos os dias aí nesta próxima semana porque a expectativa está altíssima, né? O último jogo de São Paulo foi no dia 13 de novembro, se não estiver enganado, né? Então cerca de dois meses depois teve a Copa do Mundo e aí 15 de janeiro a gente volta a campo, né? Então a expectativa está altíssima para esta nova temporada. E aí a gente fala sobre as transferências agora porque ainda não acabou, né? O São Paulo segue ainda ativo em algumas opções de mercado para trazer alguns nomes. Primeiramente o lateral esquerdo Nicolas, ele que jogou no Grêmio, Atlético Goianiense, pertence ao Atlético Paranaense, né? Esteve no Grêmio na última temporada, o lateral esquerdo de 25 anos, o São Paulo segue de olho nele. O São Paulo está de olho desde que o Reinaldo saiu, começou a sondar a situação, deu para trás e tal, mas é um nome que segue ainda em pauta. Quero saber se vocês acham um nome interessante ao São Paulo Futebol Clube, a contratação do Nicolas. Como eu falei, pertence ao Atlético Paranaense e esteve no Grêmio na última temporada, mas passou já por outros clubes também, lateral esquerdo de 25 anos. Ou se vocês estão satisfeitos aí com o Wellington e com o Lisieiro e ainda tem a subida aí do Patrick Lanza ao profissional. Outro nome interessante que o São Paulo segue em busca é um goleiro, galera. Exatamente, o São Paulo ainda não parou na busca por um goleiro. O São Paulo trouxe aí o Rafael para esta temporada, mas provavelmente o Jean Drey deve deixar o clube assim como o Thiago Couto já deixou. O São Paulo tem aquela situação com o Young, se ele realmente se firma no profissional, mas o São Paulo segue em busca também ainda de uma contratação de um goleiro e está de olho no Walter, do Cuiabá. Ele que já pertenceu ao Corinthians durante muito tempo, a gente já viu o goleiro aí durante muito tempo no nosso rival Corinthians. Está no Cuiabá, acho que duas temporadas, mais ou menos. E o São Paulo sempre sonda, toda janela transferência, o São Paulo sonda o goleiro Walter e desta vez não é diferente. O São Paulo está de olho aí na negociação e pretende aí fazer uma proposta caso saída confirmada do Jean Drey. Vocês acham que é um bom nome? Vocês acham que o Walter chegaria para brigar a proposição aí? Seria um goleiro reserva com o Felipe Alves e com o Rafael? Mais uma vez um goleiro experiente, né? Quero saber a opinião de todos vocês aí. Eu acho que o São Paulo deveria investir. Eu gosto muito do Walter, acho um grande goleiro. Se ele chegasse no São Paulo, acho que brigaria, inclusive, pela titularidade. Mas eu acho que está na hora do São Paulo investir em um goleiro jovem. A gente já trabalhando muitos anos aí com goleiros assim que não dão certo. Desde o Rogério Senni, ninguém se firmou no nosso gol. Então, traz um goleiro experiente. Um goleiro, desculpa, galera. A gente já vem trazendo goleiro experiente, né? Traz um goleiro jovem, pega uma jovem promessa. Pode ser na nossa base. Se não tiver na nossa base, contrata um goleiro para a gente ir trabalhando ele e a gente realmente conseguir um goleiro que dê conta do recado. Porque está difícil nestes últimos anos. Combinado, galera? Então, para você que está ligado aí, vamos para o próximo assunto. O São Paulo ainda sonda a situação do Claudinho. Há muito tempo também, desde a época do Red Bull Bragantino, o São Paulo sonda a situação do Claudinho. Falta um meia de armação no São Paulo. Isso todo mundo sabe. Há um bom tempo falta aquele cara de ligação. O Wellington Rato, ele é um meia, mas eu não sei se ele vai conseguir exercer este papel aí. Se ele vai conseguir a titularidade do São Paulo. Luciano, que é o nosso 10 nesta temporada. Eu não sei se ele vai jogar mais adequado ou se ele vai continuar jogando como um atacante. Falta esse meia de ligação no São Paulo. O São Paulo, há um bom tempo, sonda a situação do Claudinho. O Claudinho que esteve muito próximo de voltar ao Brasil nesta janela de transferências aí. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro também se interessaram na contratação do meio campista que já passou pela seleção brasileira. E o São Paulo segue sondando a situação. Quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês acham que seria uma boa a contratação do Claudinho, é uma das contratações mais difíceis. Eu acho bem improvável, né? Assim como o Palmeiras não conseguiu, assim como o Flamengo também não conseguiu. Eu acho que o São Paulo não vai passar de uma sondagem porque é um jogador aí que o Zenit não vai fazer o jogo fácil, né? Para liberar. Então é uma negociação muito difícil. Mas o meu papel é trazer a informação para vocês aqui de que o nome está em pauta no Tricolor. Se o São Paulo se interessou pelo Roberto Firmino, contou do respeito ao Claudinho, que é um jogador mais barato. Então, se consegue pagar um jogador de Premier League, consegue pagar um Claudinho também que está na Liga Russa. Quero saber a opinião de todos vocês aí, se vocês acham que seria uma boa contratação. Combinado, galera? Então deixa aí a sua opinião. Vamos seguir agora porque o São Paulo ontem teve um jogo treino contra o Guarani. E exatamente o jogo treino aí para começar a preparação. E o Tricolor venceu por 1x0. Gol de Juliano no Galopo, né? A expectativa no Galopo nessa temporada está muito alta, né? Ele chegou no meio do ano. É a maior contratação da história do São Paulo. Aí o jogador não engrenou, não se adaptava, né? E agora, depois deste primeiro semestre, a expectativa é que em 2023 seja uma virada de chave. Que ele consiga realmente se consolidar no time titular, se consolidar com a torcida. E consiga realmente dar muitas alegrias para a gente. Vamos aguardar toda esta situação do Galopo aí. E o São Paulo, como eu falei, venceu por 1x0. O goleiro Felipe Alves ontem não participou desse jogo treino por um quesito pessoal, né? E depois o jogador postou aí em suas redes sociais que estava casando, né? Então felicidades aí para o Felipe Alves, o nosso goleiro do São Paulo, né? Então jogou aí o Rafael e também o Jandrei. Além de todas essas opções de São Paulo, né? O destaque que muita gente gostou aí foi a zaga que entrou jogando, né? Que foi o Arboleda e também o Alain Franco, né? Então essa dupla de zaga aí agradou bastante no jogo treino. O Pedrinho também foi destaque, né? Então jogadores interessantes que é bom a gente ficar de olho, né? O Wellington Rato jogou com o Luciano, com o Marcos Paulo. Depois entrou o Caleri, né? No segundo tempo, né? Jogou também o Beraldo ao lado do Ferraresi. Então foram times interessantes, né? Foram dois times, né? O time do primeiro tempo. O time do segundo tempo ainda tiveram três alterações. Como, por exemplo, aí o Juan e também o Gabriel Neves, além do Orejuela, né? O Orejuela tá no São Paulo, galera. Pra quem não lembrava, aí ele voltou do empréstimo, essa coisa ruim aí. E ainda tá no São Paulo. Eu acho que o São Paulo deveria emprestar ou negociar mais uma vez. Porque além de ganhar, pelo menos economizar um salário. Ou quem sabe até ganhar uma compensação financeira. Ainda abre uma vaga aí pra um estrangeiro, né? Que a gente tá nesse limite aí. A gente tá nesse limite. E eu acho que seria um desperdício colocar o Orejuela e tê-lo no time, né? Então, quero saber a opinião de todos vocês aí. O jogo treino da temporada já teve o start. E o São Paulo já venceu a forte equipe do Guarani. Guarani é um time, um baita de um time. Jogadores de altíssima qualidade brigou aí para o acesso na Série A na última temporada. Combinado, galera? Então, ó, pra você que é novo no canal, tá chegando agora, começando a acompanhar a gente, não tem nenhum problema. Se inscreva aqui, ó, e também ativa o sininho de notificação. Todo dia tem vídeo novo. Todo dia tem conteúdo exclusivo sobre o São Paulo Futebol Clube. As principais informações, todos os dias a gente tá aqui, segue trabalhando, trazendo elas para todos vocês. Combinado, galera? E pra você que sempre nos acompanha, tá no dia a dia aqui, dando aquela moral, mais uma vez eu peço, deixe o seu like e deixe os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Galera, hoje teve muita coisa, hein? Teve copinha, teve o jogo treino de São Paulo, teve as janelas de transferências também. Nicolas, Walter, Claudinho, qual desses nomes você gostaria de ver no Tricolor? Gostaria dos três, gostaria de nenhum? É isso que eu quero saber. Deixe aí nos comentários a sua opinião, nomes interessantes. Próximo vídeo eu vou estar trazendo mais uma bomba pra vocês, mais dois nomes em pautas aí interessantes, combinado? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou me encerrando. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!